Olá, está começando mais uma edição extra, nosso primeiro encontro de 2023. No programa de hoje, vamos falar sobre a posse dos 40 deputados estaduais, que foi nesta quarta-feira, dia 1º, sobre o perfil da nova Assembleia, sobre a composição da mesa, a formação das comissões, expectativas sobre os próximos anos, primeiras votações importantes, enfim, a gente tem bastante assunto nesse programa, nesse nosso primeiro encontro, e eu vou conversar sobre todos esses assuntos com dois colegas, Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhãozinho, e João Paulo Mestre, da NDTV de Criciúma. João Paulo e Fabiano, sejam bem-vindos, obrigado pela companhia. Eu queria começar pedindo para vocês uma análise inicial sobre a cerimônia de posse dos deputados e sobre o perfil dessa nova Assembleia, como é que vocês estão vendo. Fabiano, seja bem-vindo, obrigado pela presença novamente, é contigo a palavra. Oi, Fabio, tudo bem? Prazer estar contigo com todos da TV, da Assembleia Legislativa, a TV dos catarinenses, contigo João Paulo Mestre, nosso colega também. É uma honra sempre estar com vocês, poder aprender um pouco, poder compartilhar um pouco da nossa opinião e, claro, conversar com os catarinenses através de áudio e vídeo. Pois bem, tivemos um momento importante na posse dos 40 deputados de Santa Catarina. Uma cerimônia bonita, uma cerimônia bastante concorrida, tanto socialmente quanto também politicamente. Iniciamos por comentar a questão da formação da Assembleia Legislativa. Percebeu-se uma Assembleia Legislativa bastante experiente, com a maioria dos seus parlamentares também sendo reconduzidos ao cargo. Falo aqui pela região oeste catarinense, onde foi reconduzido o Fabiano da Luz, que é deputado aqui de Pinhalzinho, da nossa cidade. Da mesma forma, também a própria eleição do Mauro de Nadal, do vizinho município de Cunhaporã, como presidente da Assembleia Legislativa. Então, nós vemos uma Assembleia bastante plural, com força muito equilibrada também para poder avaliar, fiscalizar, cumprir com o seu papel de poder legislativo para a sociedade e também colocar ao poder executivo pensamentos, propostas, opiniões e, claro, ser um ator partícipe do desenvolvimento de Santa Catarina e não somente um coadjuvante. Lembrando que nos quatro últimos anos a Assembleia teve um papel fundamental nesse processo todo de melhorar projetos, de acompanhar, de fiscalizar e até mesmo de julgar e não creio ser diferente os próximos anos aqui em Santa Catarina. Acrescento também que o perfil dos deputados e das bancadas demonstra um equilíbrio de forças no parlamento e o grande desafio para o atual governador, neste contexto todo, será efetivamente produzir bons trabalhos, boas propostas e dialogar tranquilamente, serenamente com os 40 deputados, independentemente das siglas partidárias que eles representam. E por falar nisso, que representem Santa Catarina e não somente os seus partidos. Esse é o nosso desejo também. João Paulo, como é que você viu a cerimônia de posse dos deputados e eu gostaria de uma análise inicial sua sobre o perfil dessa nova Assembleia? Ganote, Fabiano, para os espectadores aqui da TVA, dizer que é um prazer mais uma vez a gente estar aqui, necessário, pelo menos no meu caso, voltando, começamos o ano de 2023, de novo nesse cenário, nesse acompanhamento dos trabalhos da Assembleia. Então, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar aqui. Tem alguns aspectos que eu particularmente observo nessa legislatura. Primeiro que nós estamos com uma legislatura que ainda tem o resultado do efeito da onda nas urnas. Tanto é que a divisão de partidos, o PM, o partido que vem na onda Bolsonaro, faz 11 deputados estaduais. É uma composição respeitável para uma sigla que não teve essa representatividade até então, colocando no segundo plano o partido, o MDB, que sempre teve um número bastante grande de parlamentares, diminuindo aí para seis deputados. O PT, Partido dos Trabalhadores, não mexeu muito na sua estrutura, com os quatro deputados que ficou, o União Brasil, nessa aliança que compôs o União Brasil, fica com três, e o PSD também com três partidos. E aí eu considero, lembro do tamanho da estrutura do PSD na última legislatura, era bem maior, rivalizando aí com o MDB entre os maiores partidos. O PP já há bastante tempo tem dado essa encolhida e agora chega a três, essa força, a participação do governador candidato, Experidão Amin, acabou fazendo com que o partido crescesse um pouco na sua representatividade no parlamento, mas a gente continua acompanhando o enxugamento, a diminuição, o encolhimento, digo melhor, do PSDB em termos de representatividade, não exatamente só nessa legislatura, mas já desde a anterior, e aí a gente percebe uma diversidade muito grande de partidos políticos. Nós temos vários partidos aí com dois deputados, o caso, por exemplo, do PDT, que teve dois na última e agora diminuiu o PSOL, a presença do PSOL também, o Partido Novo, outra sigla com apenas um, o caso do PTB. Então, eu chamo atenção para essa diversidade de siglas partidárias. Mas viemos de pelo menos uma bancada ainda dentro de uma onda, de uma política que a gente viveu até recentemente. Só que os primeiros movimentos, e aí eu entro no segundo ponto, o segundo movimento que a gente tem na movimentação política já mostra que nós recuamos, saímos daquele cenário antes existentes, que alguns taxaram ou tentaram selar com um indicativo de nova política, ou pelo menos uma política diferente. Essas costuras feitas agora mostraram a liderança de tradicionais políticos nos bastidores da Assembleia Legislativa. Faz-se essa construção, eu diria, no velho e tradicional consenso buscado que a Assembleia Legislativa tem construído ao longo do tempo. Nós aqui, eu particularmente aqui do Sul do Estado, olho muito para essa liderança que foi mostrada agora também para um deputado que é aqui do Sul, que é o deputado Júlio Garcia. Então, essa conversa, essa articulação mostrou independência do poder legislativo, que apesar de ter no partido do governador a maior representatividade, a maior bancada, o que valeu foi o consenso construído dentro de uma Assembleia Legislativa que já vem aí com algumas lideranças há mais tempo, diríamos assim, construindo o consenso na Assembleia. Ainda aqui do Sul, me permita, Fabiano e Gadotti, ainda aqui do Sul, o deputado Zé Milton Schaeffer, que foi um personagem que até a última hora esteve na possibilidade de disputar a presidência. Também recuou Zé Milton Schaeffer, porque ele é, dessa política, de diálogo, com menos radicalização, como sugeria a onda que nós tínhamos até então. Então, eu sinalizo com esses aspectos uma ligeira volta da atividade parlamentar para a liderança, de fato, da independência do poder legislativo. A Assembleia firma sua força em independência com os movimentos tidos para essa eleição. E parece que esses são os aspectos iniciais que eu chamo atenção para a nova legislatura da Assembleia Legislativa. O presidente eleito, Mauro de Nadal, chegou a falar sobre isso, falou em conciliação, em conversa, em equilíbrio, enfim, em negociação política o tempo todo. A gente vai falar especificamente sobre a eleição dele, sobre a presidência, mas antes eu quero ouvir do Fabiano se ele concorda com o João Paulo Mestre nesse assunto. Você acha que vai ser uma legislatura mais tranquila nesse sentido, ou tranquila nesse sentido, de mais conversa política, de acerto, de tentativa de consenso? Esse vai ser o tom dessa legislatura, Fabiano? É o que se espera, viu, Gadotti? É o que se espera, porque, afinal de contas, a política é a arte da consertação. Consertar significa equalizar divergências e encontrar os pontos em comum. Então, nós vamos, acredito que sim, ter uma Assembleia forte, apesar de, como bem lembrou o Mestre, são 11 parlamentares do PL que representam o partido do governador Jorginho Melo, e isso não é uma bancada pequena. Então, nós podemos dizer que mais de 25% dos parlamentares presentes na Assembleia são do PL, então representa uma força. Porém, quando você vê que, de 40 votos dos parlamentares, 38 apoiam a candidatura de Mauro de Nadal à presidência da Assembleia, você já tem uma noção do que espera por aí. Claro que eleição da mesa diretora não significa apoio irrestrito total a tudo que o governo vai propor, e também, da mesma forma, não quer dizer que tudo que a Assembleia propor, o governador vai aceitar. Então, não é bem assim a situação, mas eu acredito que vai haver, sim, uma presença maior da experiência. O deputado Júlio, como bem lembrou o Mestre, é experientíssimo, um político muito polido também, de excelente oratória, e que nos bastidores tem uma certa fama de cumpridor de palavra, de cumpridor daquilo que diz. Então, no passado, ele mostrou muita habilidade quando também já foi presidente da Assembleia Legislativa e o conduziu também à casa com uma maneira tranquila, e essa experiência dos parlamentares mais antigos demonstra exatamente isso. uma Assembleia forte, com características de independência, e que espera-se que trabalhe especificamente sobre os paraos catarinenses. Agora, ela é conservadora, ponto. Pautas conservadoras terão maior facilidade de aprovação nesse contexto. Eu quero conversar sobre isso também em seguida, sobre esse perfil mais conservador ou liberal, enfim, fazer essa análise. Mas antes eu quero perguntar para o Mestre se ele acha que esses 38 votos, se o resultado da eleição para a presidência significam que o governador Jorginho Mello vai ter um pouco mais de dificuldade de diálogo com a Assembleia do que ele achou que iria ter, ou não, faz parte do jogo político. É, eu entendo que a vida do governador Jorginho Mello não será uma vida fácil. Apesar de grande o partido, a bancada do partido do governador Jorginho, ela não tem, não me parece que ela terá a mesma hegemonia, ou a força de hegemonia que tem a bancada de oposição nesse momento. Esses 11 contra os demais, 29 na composição da Assembleia, nós perceberemos muito mais alinhamentos nas votações das bancadas de oposição e ainda com deputados da própria bancada do PL alinhando muitas vezes com este grupo que eu não coloco aqui como oposição. Ela não é exatamente uma oposição. Mas vamos para a origem dessa jogada como se utiliza no futebol. Na origem, que é a eleição, sim, é a oposição. Todos eles tiveram uma outra candidatura durante a última eleição. Então, teoricamente, se foi na eleição. Mas recolham-se as bandeiras e começam o novo cenário. É aquilo que se diz quando começa o governo. Então, essa composição de oposição, que eu coloco entre aspas, repito, ela é hegemônica. Ela é muito forte. Enquanto que no próprio partido do governador agora, já se percebeu que há uma dificuldade. Eu diria que hoje a missão do líder da bancada do PL é mais difícil do que a missão do próprio presidente da Assembleia Legislativa para conduzir essa hegemonia dentro da Assembleia. E, Mestre, continuando contigo, pegando carona no que o Fabiano falou antes, a característica dessa legislatura vai ser uma pauta mais conservadora em função da bancada do PL e não só da bancada do PL. Tem uma análise tua a esse respeito. Foi muito boa a utilização da expressão conservadora pelo Fabiano. Acho que ele foi perfeito nisso. É a melhor linha, é a melhor forma, a melhor palavra para se definir o tipo de trabalho legislativo que eu espero daqui por diante. Muito diálogo, muita construção, uma Assembleia com muita unanimidade, com votos muito bem definidos, sem muito aquela discussão de quase um empate em algumas circunstâncias, em algumas votações. Eu acho que nós teremos uma Assembleia com um perfil. Embora tenhamos aí alguns provenientes desta onda, e não só no Partido Jordinho, mas em outros partidos, também temos alguns que vêm numa onda de uma nova expectativa de política, daquela velha e tradicional tentativa que é feita de fazer a renovação do poder legislativo. Então, eu creio que a gente vai ter uma Assembleia Legislativa conservadora nos processos. E eu, particularmente, vibro com isso. Falando em renovação, houve uma renovação média, foi mais ou menos nesse nível nos últimos anos. 24 deputados, 26 deputados reeleitos, não, 24 deputados reeleitos e 16 em primeiro mandato. É isso, né? Média para cima, né? Eu acho que é uma média para cima. A renovação foi significativa. Então, esse é um aspecto a se considerar, mas vamos lá. Pode até mudar o elenco, pode até entrar uma garotada aí. Mas o esquema tático de jogo, a estrutura tática do time, ele vai ser um pouco mais conservador. Fabiano, concorda com a avaliação do Messer? Perfeito, concordo plenamente com essa avaliação do Messer, porque houve a renovação, mas a ideologia, vamos assim utilizar a palavra, continua mesmo, o foco, a forma de pensar. Mas eu queria também aproveitar e chamar a atenção para a diminuição da bancada feminina da Assembleia Legislativa. Claro que nesta mesa diretora, que mais tarde nós falaremos com um pouco mais de tempo, teremos a presença de uma mulher, que é a deputada Paulinha. Mas a bancada feminina na Assembleia reduziu, e eu vejo isso também como, de certa forma, um prejuízo para a sociedade, que, afinal de contas, elas são a maioria. Nós, enquanto sociedade, estimulamos a mulher a participar da eleição, participar da vida pública, e essa diminuição de cadeiras ocupadas por mulheres na Assembleia Legislativa, no meu modesto entender, pode deixar algumas discussões serem levadas por alguns vieses, talvez um pouco conservadores por demais. E a mulher tem já um perfil mais equilibrado, a grande maioria das mulheres. Então, isso tudo também pode prejudicar, a depender do projeto a ser analisado, algum certo perfil mais conservador, entre aspas, até mesmo beirando ao machismo. Essa última eleição mostrou que a gente ainda tem muito a avançar nesse aspecto, da representação feminina nos legislativos. O nosso tempo acabou nesse bloco, mas a gente volta em seguida falando sobre a eleição para a presidência da Assembleia, a eleição de Mauro de Nanau, e outros assuntos desse início de ano legislativo. Eu espero vocês. A gente volta já já. Olá, estamos de volta. O programa de hoje é sobre o início da nova legislatura. Os 40 deputados estaduais tomaram posse nesta quarta-feira, dia 1º. E eu estou conversando com os meus colegas João Paulo Mestre, da NDTV Criciúma e Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. E esse bloco, segundo bloco, eu quero começar falando sobre a eleição para a presidência da Assembleia. O deputado Mauro de Nadal, do MDB, foi eleito com 38 votos. E eu quero começar falando com o João Paulo Mestre sobre o significado dessa eleição. Mauro de Nadal tem 51 anos, está no terceiro mandato, já foi prefeito por dois mandatos lá em Cunhaporã, e assume a presidência da Assembleia pela segunda vez. Ele tem um tom, uma característica conselhadora, de diálogo, é isso, né? Eu queria uma avaliação tua sobre o significado, e como é que você acha que vai ser a condição dele na presidência da Assembleia? Creio que ele seja o capitão ideal para o navio, da forma como está, para esse mar que enfrenta daqui por diante. Essa questão do jeito conciliador dele, eu acho que vai ser o perfil dos quatro anos dessa legislatura, até pela necessidade, nas circunstâncias vão empurrar para isso, porque nós temos que lembrar sempre que nós falamos em composição da Assembleia Legislativa, que nós temos do outro lado, no Executivo, um governador extremamente hábil nas negociações e que conhece o parlamento melhor do que a maioria desses deputados aí. Ele conhece melhor a Assembleia do que alguns desses deputados que estão chegando nesse momento, e não necessariamente apenas nos de primeira legislatura, estão aí em torno de 24. Então, esse é um item que tem que ser considerado também a habilidade de costura, a habilidade de conversação do governador Jorginho Mello. Percebam aí que alguns têm uma interpretação de que o governador, nesse processo da eleição da mesa diretora, acabou, saiu perdendo, ou não teve o sucesso desejado, mas aí é se olhar exclusivamente para a sua bancada, para os outros partidos. Ele vai ter uma dificuldade, mas uma dificuldade que ele sabe controlar, que ele consegue controlar. E aí a conversa com o Mauro de Nadal me parece ser o correspondente ideal da Assembleia para o Executivo e do Executivo para a Assembleia. Vem aí uma situação muito tranquila. Já nas demais posições, os demais na composição dessa mesa, a gente sabe que não foi uma costura fácil, que ela não foi exatamente aquilo que ambos os lados esperavam. Teve que convergir, teve que caminhar, teve que convergir, teve que caminhar para uma linha mais de sede um pouco daqui, sede um pouco dali. Foi necessário que se tivesse isso. Aqui no sul do estado, em particular, nós tínhamos duas observações, são três, na verdade, mas duas observações fortes. Uma, deputado José Milton Sheffert, desde os tempos de prefeito, aqui no município de Sombrio, no sul, ele é muito da costura, ele viveu aquele momento muito radical no extremo sul de Santa Catarina, entre PP e MDB. Ele soube trabalhar muito isso, com muita habilidade. E agora, de novo, viu-se envolvido nessa discussão na Assembleia e ele foi bem. A outra observação que nós, aqui do sul, em particular, tínhamos, com relação ao, aquele que nós tínhamos como indicado, como primeiro vice, que seria o deputado Rodrigo Minuto. Ele teve que ceder uma cadeira, teve que puxar uma cadeira para trás, ficou na segunda vice-presidência, e isso é resultado também de articulação construída. Então, foco nessas questões, que a composição da mesa foi mais difícil do que a questão da presidência da Assembleia Legislativa. Porque o PL tinha que emplacar melhor o seu posicionamento na mesa diretora, afinal de contas, são 11 deputados nesse cenário. Ana Campagnolo, pelo que me consta, estava, tinha essa especulação de que ela poderia ficar na vista, depois acabou, inclusive, se opondo a essa votação que a gente teve. Então, o Mauro de Nadal é o nome ideal para comandar esse navio nesse mar que se enfrenta pela frente. Como você falou na mesa diretora, eu quero passar para vocês quem ficou, afinal de contas, na mesa diretora, quem foi eleito, os parlamentares que foram eleitos para a mesa. Primeiro vice-presidente, Maurício Cudillac, do PL. Segundo vice, Rodrigo Minuto, do PDT. Primeira secretária, Ana Paula Silva Paulinha, do Podemos. Segundo secretário, Pedro Baldeceira, do PT. Terceiro secretário, Marcos da Rosa, do União Brasil. E quarto secretário, Egídio Ferrari, do PTB. Fabiano, eu queria uma avaliação tua sobre essa costura política que houve essa semana para a eleição da presidência e também da mesa diretora. E também, o que você achou do discurso inicial, da primeira entrevista do Mauro Nadal na presidência, de como é que você vê o início da gestão dele. Bom, quando o Mauro Gadotti fala de fazer política com P maiúsculo, que foi uma das falas que ele fez, inclusive, em vários veículos de imprensa, inclusive aqui na nossa emissora também, ele comenta exatamente esse tom da conciliação, esse tom aí da consertação. E a gente que teve o prazer também de conhecer o deputado Mauro, ainda quando prefeito do município aqui vizinho de Cunhaporã, ele atravessou um período muito difícil quando foi prefeito aqui no município, porque enfrentou um momento de grande tensão. E aí ele precisou exercitar a sua liderança forte. E talvez desde aí ele vem polindo a sua personalidade para que pudesse chegar novamente à presidência da Assembleia Legislativa como chegou. E isso demonstra muita capacidade por parte dele, porque são raros os parlamentares que conseguem uma reeleição ou uma nova eleição, como é o caso do deputado Mauro, para a presidência da Assembleia Legislativa, como ele conseguiu. E o deputado Mauro, pela capacidade e trânsito que tem com todos os partidos, ele consegue conversar com integrantes do PP, que tradicionalmente, junto contra o MDB, tem as suas mazelas de discussões políticas, inclusive regionais muito fortes. Consegue conversar com os deputados do PL, e isso ficou muito claro na eleição. E a acomodação dos partidos na mesa diretora, creio que ficou a contento, porque quando você privilegia, com a primeira vice-presidência, o deputado Maurício, que é daqui de São Miguel do Oeste, que vai representar toda a bancada do PL, são 11 deputados, de certa forma, você também consegue acalmar esta parcela de deputados. Aí você vai trazendo deputados que são considerados mais de centro, aí você também tem lá o Partido dos Trabalhadores e oferece também um cargo para o deputado Padre Pedro, que é um dos mais experientes da bancada do PP, também uma participação na mesa diretora, privilegia aqueles que estão entrando para participar, tudo isso, e depois tem as comissões também na sua distribuição, eu creio que essa equalização foi muito inteligente. E eu quero só resgatar uma situação que o Messer comentou, que realmente houve por vários colegas aí de imprensa, questionamentos, comentários, especulações sobre uma possível derrota ou prejuízo à capacidade de articulação do governador Jorginho Mello. Eu creio que, no fim das contas, todos ganharam. No fim das contas, o partido do governador saiu ganhando com a primeira vice-presidência do Maurício, e eu creio que todas as dificuldades foram equalizadas. Creio que até mesmo o Milton Schaeffer, que tinha uma condição e tem condições de presidir a Assembleia, não tenho dúvida alguma com relação a isso, e quem sabe no futuro até o possa fazer, também concorda que houve uma equalização, todo mundo cedeu um pouco e se chegou a um consenso com o nome de trânsito. Como bem lembrou o Messer, é o capitão certo para o mar que a Assembleia vai enfrentar nas suas pautas e teremos pautas dificílimas que a Assembleia vai enfrentar muito em breve, eu diria até mesmo nesse ano. Messer, o ecletismo da mesa diretora, vários partidos e partidos diferentes pode ajudar? Vai, e o Fabiano coloca, trouxe para o debate aqui, Gadotti, uma questão bem interessante que é, a gente tem que lembrar que a gente vai para as comissões, né? Composição decidida presidência, foi uma discussão. Segunda discussão, tinha um mapeamento sem o PL na mesa diretora, consequentemente, tinha também uma composição sem o PL nas comissões, isso vai ter que ser revisto. Aí volta de novo, ah, então o PL, então o governador Jorginho Melo conseguiu resgatar uma situação que tinha um acordo que excluía mais o PL e consegue colocar alguns... Não, a Assembleia faz isso, a força da Assembleia, a força até individualizada de algumas lideranças do PL faz com que o PL ocupe melhor posicionamento na mesa diretora. E agora vai ser assim também na composição das comissões a partir da semana que vem. então temos mais um round aí, nós temos mais uma etapa de necessidade de construção, de habilidades para a construção. Mas quem fez a parte mais difícil desse processo, creio, não terá dificuldade para tratar na questão das comissões. Então, quem sabe Constituição e Justiça é uma disputa maior, mas lembra muito bem aí o Fabiano que vem aí pela frente a questão da composição das comissões. Vamos falar das comissões, então, Mestre. São duas mais disputadas, Comissão de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação. Como é que estão essas conversas de bastidores aí? Tem alguns nomes aí que já estão saindo na frente nessa disputa. Qual a análise que vocês fazem? O que vocês estão ouvindo aí de bastidores? Mestre? Eu creio que algumas dessas comissões eu olho para alguns nomes em particular para essa composição. Eu vejo, por exemplo, estou curioso em relação ao posicionamento do deputado Marcos Vieira, sempre um deputado muito atuante na Comissão de Constituição e Justiça ou mesmo na Comissão de Finanças. Então, é um dos nomes que eu tenho uma atenção bastante grande. E Tido Mestre como um dos maiores conhecedores do regimento interno da Casa. Deputado Marcos. Exatamente. E dá para se atribuir aí ao deputado Marcos Vieira uma das maiores experiências em se tratando especificamente da questão das comissões. Eu creio que ele está melhor posicionado em se tratando de conhecimento e fim de liderança porque, por exemplo, nós usamos há pouco e eu usei o nome do deputado Júlio Garcia Marcos Vieira debate com qualquer um e tem uma habilidade muito grande na construção dessa questão das comissões. Então, eu vejo ele muito provavelmente na Comissão de Constituição e Justiça. Um outro nome que eu também tenho muita curiosidade com relação agora nesse novo cenário ou seja, com a participação mais efetiva do PR em comissão. Não sei se vão ceder se os demais partidos vão ceder presidência de comissão, mas o deputado Ivan Ates também é um outro deputado que me chama em particular a atenção. Isso sem considerar outras possibilidades que a gente tem. Então, eu quero ver, por exemplo, o posicionamento do deputado Napoleão Bernard, que é um dos novos que chega, mas chega cacifado. Ele chega bem cacifado. Então, nesse momento, acho que o técnico vem aqui e o técnico que montou essa estrutura vai e pega a camisa 10. Vou fazer uma figura aqui. Pega a camisa 10 e distribui para o deputado Marcos Vieira. Bom, agora vamos no restante aqui. Mestre, antes de passar para o Fabiano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da CCJ, por exemplo, da Comissão de Constituição e Justiça. Por que a gente fala tanto e por que há uma negociação de bastidores tão importante em relação à presidência da comissão? Fala um pouquinho de o que ela decide e por que ela faz a diferença e é importante nesse momento da Assembleia. Eu acho que a melhor forma de explicar essa Comissão de Constituição e Justiça é remeter o nosso telespectador ao cenário jurídico nacional hoje. É necessário que se busque uma amarra jurídica ou uma amarra de legislação ao cenário de interpretação. É isso que eu defino a Comissão. Ela precisa tomar decisões e amarrar certas decisões no aspecto legal. E a gente sabe que muitas vezes do que parece ser impossível de ser praticado ou de ter uma amarra legal, o mundo judiciário tem nos ensinado que sempre existe uma vírgula a mais, existe uma vala de recurso a mais. Então, onde é que está a composição? Ela precisa amarrar as suas decisões, ela precisa dar legalidade jurídica às suas decisões e muitas vezes com a boa vontade política se interpreta o cenário e se conduz ele, se faz a amarra dele numa questão legal. Então, se coloca ele na Constituição mesmo, na legalidade mesmo que ele possa aparentar não estar nesse momento. Eu defino dessa maneira a Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito. Fabiano, é por isso que a CCJ é importante não só para o Legislativo mas também para o Executivo. Para o Executivo ela é muito, muito importante porque o Legislativo precisa fazer muitas manobras em muitas ocasiões e aí a firula jurídica ela pode ser buscada por exemplo para amarrar um projeto. Vai um projeto não raras vezes se encontra na legislação uma maneira de considerar esse processo ilegal, inconstitucional, enfim, não é difícil você encontrar uma pedra nesse caminho de uma determinada votação. Então, tanto do Legislativo para dar a marra legal dos projetos nascidos dentro do Legislativo como para você colocar uma pedra no sapato de um projeto vindo do Executivo é muito forte. A Comissão de Constituição e Justiça é uma gigante. Fabiano, não é à toa então que esse momento aí é importante essas discussões e bastidores para a definição das comissões? Sem dúvida. E acrescentando aquilo que o Mestre coloca é justamente isso. Quem vai dizer o que vai votar ou não vai votar é a CCJ. Então, tudo que chegar do Executivo, por exemplo, e até mesmo do próprio Poder Legislativo vai ter que passar pela CCJ para ver se isso é possível fazer. Porque quantos projetos que são derrubados na própria Comissão de Constituição e Justiça por ferirem a Constituição ou por provocarem qualquer outra discussão que não está prevista nas regras do jogo. E a regra do jogo é a Constituição Federal ou mesmo a Constituição do Estado de Santa Catarina. E a CCJ tem essa característica e o presidente da CCJ tem muita força. Porque é ele quem vai bater o martelo entre aspas para dizer o que vai para plenário e o que não vai para plenário. O que vai ter seguimento na casa e o que não vai ter seguimento na casa para outras comissões até chegar no plenário. E sobre nomes o Mésser colocou nomes muito bons que estão aí. Meu palpite isso não passa de palpite é que o Marcos Vieira permaneça na Comissão de Finanças. Tanto é que nos bastidores diz que ele é o homem que tem a chave do cofre. Já está há muitos anos o Marcos Vieira na Comissão de Finanças e talvez eu pressuponha que ele ali deva permanecer. E eu creio haver uma pressão da Campagnolo da Ana Campagnolo pela presidência da CCJ ela já era integrante da comissão da mesma forma o Fabiano da Luz aqui de Pinhalzinho que era integrante da comissão o deputado Mauro também era integrante da comissão a deputada Paulinha era integrante da comissão também e além disso tem esses novos que vêm muito bem preparados mas eu acredito que ainda deve ficar na discussão no páreo nos bastidores ainda não se fala muito abertamente sobre o tema nem mesmo na imprensa sobre esse assunto que a Ana Campagnolo e mesmo o Milton Schaefer que também era integrante da comissão até o ano passado possam vir a ser capitães da CCJ dessa comissão que tem diversos atributos e atribuições fundamentais para o projeto para um projeto andar ou não andar na casa e aí vem os nomes e aí se a gente observar o que a história da CCJ nos mostra é que deverá sim haver uma representatividade de partidos bastante interessante como é na própria mesa diretora da casa agora algumas comissões claro por favor a gente vai ter que fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando do relacionamento com o executivo e sobre as principais pautas do início da legislatura mas é rapidinho a gente já volta Olá estamos de volta com a edição extra estamos falando nesse programa sobre o início da nova legislatura os 40 deputados estaduais tomaram posse na quarta-feira e nesse bloco a gente vai falar vai começar a falar sobre o relacionamento com o executivo eu estou conversando hoje com os meus colegas João Paulo Mestre da NDTV Cricioma e Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho Mestre eu queria começar conversando contigo sobre como é que deve ser como é que você acha que vai ser o relacionamento Jorginho Melo com a Assembleia o governador Jorginho Melo já teve quatro mandatos já foi presidente da Assembleia Legislativa ele tem dito que conhece bem a Assembleia que vai ser uma relação tranquila e harmônica queria uma avaliação inicial tua sobre esse assunto você acha que vai ter alguma pedra no sapato aí nos próximos meses ou pelo menos nesse primeiro ano é nem Jorginho nem a liderança na Assembleia são de briga vamos dizer assim nenhum deles vem disposto a briga eles vem dispostos ao diálogo eles são hábeis na negociação o governador Jorginho Melo por exemplo já teve uma audiência aí com o próprio presidente Lula estão usando esse exemplo para mostrar como ele consegue conduzir isso com muita habilidade com muita facilidade agora a gente sabe a relação de executivo e legislativo e a gestão passada a legislatura passada ela mostrou isso assim escancarou isso ela deixou muito evidente que tudo pode nós tivemos um momento em que a Assembleia Legislativa colocou no paredão o governador em dois momentos o governador Carlos Moisés e o tirou com a mesma habilidade com os mesmos com a mesma carga o mesmo potencial de de argumentos que ela tinha então tem que se considerar esse cenário não é possível o governador ignorar a força da Assembleia Legislativa hoje a força do parlamento é maior que a força do poder executivo indiscutivelmente se o legislativo quiser ele amarra o governador que não vai fazer absolutamente nada eu não vejo esse cenário aqui para esses próximos quatro anos então eu me parece muito tranquilo embora a gente tenha pautas difíceis como reformas que tem que ser feita mas eu não vejo grande dificuldade dada a habilidade de construção de ambos os lados a liderança da Assembleia e a figura propriamente dito do governador Jorginho Fabiano essa experiência política do governador a experiência dele no legislativo no Senado também na Assembleia Legislativa e no Senado vai ajudá-lo certamente nessa relação e nessa conversa com a Assembleia não tenho dúvida o Jorginho é um especialista em legislativo indiscutivelmente é só olhar sua história política sua trajetória toda então não tenho dúvida que ele terá habilidade ele tem oratória ele tem articulação ele sabe quais botões apertar para poder trazer o efeito que ele espera e o seu governo espera porém eu coloco duas provas de fogo já para este ano para atestar a relação à Assembleia e a relação governo primeira matéria que muito em breve será discutida programa universidade gratuita esse projeto entrará na casa muito em breve vai ser uma alteração à constituição do Estado e quando se fala em alteração à constituição do Estado se fala de projetos densos que merecem muita discussão e que mexem também em recursos tramitará por CCJ comissão de constituição e justiça comissão de educação por várias talvez outras comissões mas eu cito só essas três e aí vai chegar no parlamento para sua votação vai haver grandes discussões na sociedade sobre isso e vai haver muita pressão por parte dos deputados e também por parte do ao governo esse é o primeiro grande momento de debate que a Assembleia vai enfrentar o segundo grande debate que a Assembleia vai enfrentar é com relação às desonerações fiscais que o Caixa do Estado foi mostrado isso pelo atual governo apresenta deficiências cerca de 300 milhões de reais por mês em virtude de medidas que foram tomadas no passado essas discussões todas serão debatidas voltarão ao debate na Casa de Leis e só para esse ano são estimados cerca de 19 a 20 bilhões em desonerações fiscais um salto bastante importante e o governo para viabilizar os seus projetos viabilizar o seu plano de governo precisará de recursos e estes serão dois temas que neste ano estarão em discussão na Assembleia e que na certa vão atestar como será esse relacionamento e aí nós vamos ter mais definidamente a posição dos partidos frente ao governo e a posição do governo frente aos demais partidos que compõem a Assembleia é isso que é o meu palpite Mestre você concorda que estes dois projetos citados pelo Fabiano são polêmicos depois eu quero falar conversando sobre a reforma administrativa são polêmicos sim essa questão da universidade vejam o que a gente pode imaginar um pouco dentro da teoria da conspiração eu acho que nessa questão da universidade gratuita eu tenho curiosidade porque o governador Jorginho Mello fez uma fez uma promessa ousada na sua campanha e terá que cumpri-la mas para cumpri-la ele poderá encontrar alguns obstáculos jurídicos e esses obstáculos jurídicos para o cumprimento da promessa podem ser bem-vindos ao governador como justificativa justificativa ao não cumprimento pleno da promessa de campanha e quem pode trazer isso à tona quem pode chamar a atenção para esse obstáculo jurídico pode ser o parlamento no momento em que o parlamento pode aparentar estar criando um empecilho para a implementação de um programa do poder executivo ou seja o que pode parecer pode ser uma dificuldade para o governo pode ser uma chancela pode ser um pode ser uma grande ajuda para o governo porque existe aí nessa questão das universidades um ingrediente muito forte que tão forte quanto o parlamento Jorginho precisa enfrentar que é a força das próprias universidades elas têm muita força ao mesmo tempo em que se busca o ensino a faculdade gratuita ao mesmo tempo se tem uma sobrevivência das universidades que precisa existir então ele enfrenta essa dificuldade e essas instituições naturalmente vão trabalhar com o apoio de parlamentares então uma assembleia daqui a pouco pode criar aí um obstáculo pode dizer o executivo pode dizer olha não consigo aprovar isso aqui vou ter que diminuir os valores de 5% vou ter que baixar para 3% não é só para a questão do caixa mas também porque o poder legislativo isso pode ser um aliado do governador nesse momento eu estou fazendo uma figura de possibilidade que não será a primeira se isso acontecer não terá sido a primeira vez que eu vi o Fabiano falou também sobre as desonerações que você comentasse por favor essa é uma outra essa é uma outra questão as desonerações elas são elas acabam dando um poder muito grande o poder executivo ele consegue ele tem uma margem de manobra muito grande para essas para essas concessões tanto é que a gente viu aí que algumas coisas terão que ser modificadas foi dito pela equipe econômica do governo mas aí os parlamentares representam muito algumas alguns determinados segmentos eu eu tenho dificuldades o Fabiano creio que seja bem mais a tua área aí nessa questão das desonerações eu tenho uma certa dificuldade de pontuar de ser categórico em afirmar onde estão as maiores dificuldades do governo confesso isso bom até mestre para contribuir contigo e com os colegas se realmente é um tema chato e complexo mas só para colocar por exemplo que as importações são aqueles produtos que tem ou que gozam vamos assim dizer de maior benefício para as desonerações porque 10% das exportações das importações do Brasil passam por Santa Catarina só para citar esse dado isso é muito isso é 1.6 trilhões então é um assunto bastante delicado porque é dinheiro que acaba deixando de entrar por outro lado vai haver uma pressão muito grande do setor produtivo e setores mais beneficiados são esses que importam e aí eu falo do setor têxtil em especial que é muito forte nesse sentido também e que todos se concentram mais no ramo da indústria então haverá um debate muito forte no meu modesto entender com a pressão das indústrias para que esse tema não venha a evoluir da forma que o governo espera porém são possibilidades mestre foi muito feliz são todas possibilidades da mesma forma que eu concordo plenamente contigo sobre a tua leitura do projeto Universidade Gratuita lembra na legislatura passada lembra da discussão toda em torno da suinocultura do suinocultores o debate que deu nessa questão da desoneração então são questões bem pontuais é difícil de se ter de se fechar essa conta isso é conta para para contabilista e eu confesso que eu já olhei muitas vezes balancetes publicações e outras e nunca entendi absolutamente nada vai ver que é por isso que eu tenho dificuldade de controlar minhas contas também mestre e Fabiano vamos falar sobre o projeto de reforma administrativa o presidente Mauro de Nadal falou na entrevista na primeira entrevista coletiva que a análise da Assembleia vai ser criteriosa sobre a reforma mas falou também em convalidar foi essa expressão a proposta que levou a vitória de Jorginho Melo as promessas de campanha é lógico que o governo vai colocar na reforma administrativa muitas ações que possibilitem a entrega de promessas de campanha o cumprimento de promessas eu queria uma avaliação de vocês de como é que deve ser essa reforma é lógico que o governo vai querer ter pressa porque cria algumas secretarias faz o remanejamento em outras vocês acham que vai ter alguma dificuldade nessa tramitação queria uma análise de vocês pelo que vocês já conhecem de que o governo deve encaminhar a Assembleia e pelo que vocês conhecem do perfil da Assembleia eleita Messer eu não creio em dificuldades tão grandes assim bem diferente da questão tributária e outra porque eu acho que isso tem que ter todo executivo ele precisa ter uma margem bastante grande para mexer nessa composição do Estado ele é por si só qualquer gestão ela é a composição de um poder executivo ele é mutante ele é ele precisa fazer adequações e de acordo com a política implementada pelo governo eu sempre tenho resistência aqueles que apresentam obstáculos a mudança do modelo de governo que aí está cria secretarias acaba agrupando outras secretarias eu não creio que nós teremos tanta dificuldade como eu estou ouvindo aí comentários a respeito do que seria a aprovação administrativa eu acho que vira muito mais um poder de barganha do legislativo para junto com o executivo para dar velocidade e para a aprovação disso mas não vejo que isso seja um obstáculo tão grande assim só vai ter que ensinar caminhar de uma maneira diferente faz uma concessão aqui e ali e aí se se resolve isso não vejo tanta dificuldade particularmente Fabiano você compartilha dessa opinião ou pensa um pouco diferente eu também vou compartilhar da opinião do João Paulo porque cada governador pensa de uma forma e pensa de uma maneira e creio que seja importante o governador também dar a cara ao seu governo de acordo com aquilo que ele imagina ser necessário para o Estado depois a sociedade vai julgar se funciona não funciona e faz parte do jogo político e esses ajustes vão se tornar cada vez mais importantes e necessários porque o recurso é cada vez mais escasso e as demandas são cada vez mais presentes então fazer reforma administrativa organizar otimizar acompanhar o que a sociedade também espera é muito importante e ao governador não tenho dúvida alguma que ele vai conseguir emplacar a grande maioria das suas propostas não tenho dúvida com relação a isso tudo mesmo porque haverá uma certa sincronia neste sentido voltando aquilo que comentei lá no início das pautas conservadoras e também do comportamento conservador do parlamento para essas questões e conhecendo um pouco do perfil do time que o governo do Estado tem será mais ou menos nesta linha de enxugar a máquina de propor cada vez mais a otimização dos recursos o que o catarinense espera mais eficiência e mais respeito também com o dinheiro público o que a sociedade não vai mais tolerar é a questão de cargos públicos sem a devida atenção ou somente para acomodação político-partidária isso a sociedade já não admite mais até porque Messer me parece que a reforma não tem pontos polêmicos faz ajustes administrativos pontuais são ajustes necessários em cada mudança de governo tanto é que a gente viveu no governo passado algumas modificações já com o andar da carruagem lembram que a gente tinha essa mudança vamos pegar a grande mudança mais recente das secretarias regionais lembram o que isso tudo provocou em termos de barulho e ficou assim como se instalou eu comparo muito eu comparo com naturalmente com numa escala menor mas o governo Jorginho Melo com o que a gente teve na habilidade do então governador Luiz Henrique da Silveira na articulação porque se vocês vão lembrar quando Luiz Henrique da Silveira sumiu e começou a fazer aquela primeiro começou como tríplice aliança terminou com uma polialiança aliás passou como polialiança e terminou com uma super polialiança né o governador conseguiu o Luiz Henrique da Silveira conseguiu inclusive carregar pro seu time integrantes do PP que não se tinha essa mistura até então aqui em Santa Catarina e eu acho que o Jorginho Melo foi o único candidato ao governo sem coligação entretanto no seu governo pra compor o seu governo ele já fez a maior aliança possível né então eu acho que isso a questão da composição do governo que ele tenha em mente não será grande obstáculo não Fabiano a tua avaliação vai na mesma linha que o Mércio concordo concordo e boa sua lembrança aí de Luiz Henrique da Silveira que propôs uma grande proposta pra Santa Catarina que se tivesse tido uma continuidade da forma original nós ainda hoje estaríamos colhendo os frutos daquilo mas por motivos que aqui não cabe a gente debater e discutir não deu certo mas é importante essa observação que inclusive o próprio Jorginho à época fez parte daquele projeto fez parte daquele projeto quando então estava deputado pelo PSDB que foi também um dos seus partidos que participou então essa capacidade que eu creio que o Jorginho vai demonstrar junto com a Assembleia vai produzir algum reflexo importante e lembrando gostando ou não dos parlamentares e dos políticos independentemente dos partidos nós temos que lutar por Santa Catarina e lutar pelos catarinenses por isso que eu volto a falar o que já falei em outras ocasiões quer saber como é Santa Catarina faça uma foto dos 40 deputados isto é os catarinenses isto é Santa Catarina porque cada um que lá está representa os catarinenses representa cada um de nós e da mesma forma ao governo de Santa Catarina eu já teria muito assunto ainda para conversar mas o tempo acabou eu conversei hoje aqui com os meus colegas João Paulo Mestre da NDTV Criciúma e Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste Pinhalzinho a quem eu agradeço a participação e a conversa Mestre e Fabiano muito obrigado privilégio mais uma vez estar aqui Fabiano da mesma forma Gadotti e até uma próxima obrigado colegas felicidades a edição extra fica por aqui até a próxima muito obrigado pela companhia Música 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 Legenda Adriana Zanotto